Desde 2009 a gente vem estruturando a rede por uma solicitação da sociedade e também dos serviços de hepatologia do Hospital Universitário. Então, de lá para cá, nós conseguimos introduzir na rede municipal três hepatologistas, sendo que um deles já tem 800 pacientes cadastrados e tem um específico para atender a gestantes com hepatite. Então, assim, um trabalho bem interessante que a gente tem feito. O que a gente observou nesses cinco anos? Que mais ou menos 60% dos nossos diagnósticos de hepatite já são atendidos nos nossos serviços municipais. Antes era 100% no serviço federal. Então, competia, os munícipes de Salvador competiam com toda a Bahia. Então, tinha aquela fila de espera absurda. Hoje a gente não tem fila de espera para atendimento de hepatite, graças a Deus. Então, isso é uma conquista que a gente fica muito feliz para a cidade. Quanto mais rápido esse atendimento, ele mais rápido entra em tratamento, a gente tem uma melhor efetividade do tratamento. Então, antes eles esperavam seis meses para entrar em tratamento. Hoje o tratamento é feito em um mês. Ele atenderam todos os critérios do protocolo clínico do Ministério da Saúde, ele entra em tratamento rapidamente. Então, isso é um ganho muito grande para os pacientes. Não tenha dúvida disso.